Fala galera, tudo bem com vocês? E W Jetta na nossa loja, veículo que a gente fez a remoção dos LEDs convencionais que estavam instalados no farol de milha entrou com a nossa linha Premium, 6000K, lâmpada totalmente plug and play bem bonito o jetão, né? Branquinho, tá aí no detalhe pra vocês conferirem lá do motorista tá com uma deficiência no farol de milha, a gente vai regularizar isso daí e depois traz o resultado pra você lá do passageiro, olha só, corte perfeito, estômago à luz do dia, boa intenção da iluminação aproveitamos aqui, já fizemos a substituição das lâmpadas queimadas na lanterna e luz de freio do Jetta pra nossa linha de lâmpadas Alojina Premium também, e não poderia faltar, né? Luz de ré com esse design bonito que tem nessa lanterna, amarelinha não tem como, né? Então entramos com nossa linha de LED Premium também na luz de ré 6000K agora sim, já tá com LED de alta performance luz de placa, substituição, entra também em nossos LEDs 6000K já tá finalizado aqui com a linha de LED Premium da RJR LEDs Automotivos quer qualidade aí pra iluminação do seu veículo? o telefone tá na telinha, já anota aí e agente o seu horário esta é a RJR LEDs Automotivos sempre cuidando do seu veículo e aí ó